E o Flamengo informou nessa segunda-feira que o atleta Fabrício Bruno passou por uma cirurgia no último domingo para a retirada de um fragmento ósseo no pé esquerdo. O procedimento foi realizado no Hospital Copa Star pela médica Verônica Viana e acompanhado pelo Dr. Márcio Tanuri. A ortopedista especializada na cirurgia do pé e tornozelo Verônica Viana explicou o procedimento realizado no atleta e destacou os resultados durante o tratamento conservador. Eles explicaram que tentaram fazer o melhor de forma conservadora. Ele permanecerá então em casa durante a semana e retornará ao clube para os trabalhos de fisioterapia na próxima segunda-feira. O prazo para que volte aos jogos do Flamengo está estimado em torno de dois meses, o que mantém o previsto antes mesmo da cirurgia. O tratamento evoluiu, como todos os exames mostraram, e entramos agora no último estágio do problema grave que ele sofreu. Então, eles explicando que fizeram até um ressecamento de forma cirúrgica para eliminar o fator responsável por essa dor e que não comprometerá a recuperação dele. O Fabrício não tem mais dor no ligamento, teve alta e seguirá o tratamento. E a gente tem aqui que após o Flamengo finalizar a preparação para o próximo jogo da Copa Libertadores, o provável time do Flamengo para enfrentar a Universidade Católica será composto por Hugo, Matheusinho ou Isla, Pablo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, William Arão, João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Então, o Flamengo vem com o Pablo e Léo Pereira, Matheusinho e Ayrton Lucas nas laterais, William Arão, João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Principal ausência, então, deve ser a do Davi Luiz, que foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo no jogo contra o Ceará e não foi para o campo hoje. Mais um que não foi para o campo. O Rodrigo Caio, como a gente já trouxe aí, que a boa notícia foi ao Gramado treinar com o grupo na manhã desta segunda-feira. Entretanto, a sua presença na lista de relacionados só será confirmada amanhã. Então, no último treinamento que a equipe fizer antes do jogo, a gente tem essa... Que foi hoje, no caso, teve esse último treinamento, a gente pode ter a confirmação na lista de relacionados, então, amanhã. Convido você a acompanhar nossos patrocinadores aí no comentário fixado, no chat fixado tem o link aí da OutsiderTools, para você garantir com desconto do paparazzo e viajar por todo mundo com o Outsider, desconto do paparazzo, o link está aí do WhatsApp deles. E, claro, lembro você, mais uma vez, 5% com cupom PAPA, para você ter desconto para adquirir o seu produto oficial do Mengão. Um grande abraço, saudações, Rubro Negras. Isso aqui é Flamengo. Se inscreve no canal, aciona a notificação, sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, fecha deixando o like aí. Tamo junto, um grande abraço, valeu, fui!